Bo, 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 bobinho, bo, 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 pega essa bola Bo, 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 bobinho, bo, 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 pega essa bola Vamos lá, quero ver, nessa roda o bobinho é você Bola vai, bola vem, bobinho Vem pra cá, vem brincar, ninguém pode ficar quieto no lugar Corre mais, vem pegar, bobinho Bola no chão tem que agarrar, bola no ar tem que alcançar É divertido ser bobinho, será que você vai ganhar? Vai, bobinho, uh, pega essa bola Vai, bobinho, pega essa bola Vem parar, sem cansar, o bobinho tá esperto, olha lá Bola vai, bola vem, bobinho Vem pra cá, vem brincar, ninguém pode ficar quieto no lugar Corre mais, vem pegar, bobinho Bola no chão, tem que agarrar Bola no ar, tem que alcançar